Olá, bem-vindo ao M&A Cash. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as demandas dos fundos de private equity por práticas ISG nas investidas e o impacto nas transações de M&A. Eu estou com dois convidados aqui comigo, o Renato Buranello, ele é sócio do VBSO, doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo, ele é coordenador do curso de Direito do Agronegócio do INSPER, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, e sócio do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA. O Renato, ele tem ampla experiência no setor e é considerado um líder na assessoria clientes na cadeia agroindustrial, do mercado financeiro e de capitais. Ele está bastante engajado na discussão na implementação de práticas de ISG no setor. O nosso outro convidado é o Tiago Gomes, ele é formado por administração de empresas na FGV e tem mestrado pela Universidade de Chicago. Ele é vice-presidente da América Latina da gestora Jeff Capital Partners, uma das líderes de investimento em soluções climáticas na América Latina. Tiago é responsável pela estruturação e monitoramento de investimentos pelo fundo. Bem-vindo os dois. Obrigada pela presença aqui. E vamos começar com o Renato. A primeira pergunta, Renato, a gente gostaria de saber quais são as práticas, o que é a prática ISG e como tem sido a adoção dela por empresas brasileiras. Então, Renato, olha, eu tenho buscado acompanhar isso em alguns setores, em especial agronegócio, mas de forma geral. Eu acho que meio ambiente, social, governança, eu acho que é um conceito não só geracional, um conceito de momento, mas é um conceito que vem para ficar. É uma mudança de paradigma mesmo. Quando você coloca investidores do ponto de vista internacional, com olhar global, em olhar que o investimento tem uma destinação, ele vá, de fato, provocar melhora dentro desse contexto ambiental, social e governança, eu acho que isso contaminou todas as formas de investimento aqui e fora do Brasil. E é claro que as empresas locais vão ter que se preparar e já estão nessa condução para tentar buscar esse caminho, como eu disse, sem volta e olhando, de certa forma, dentre as suas condutas, modelos de negócio, o respeito também ao regramento, o fim social e melhoria da qualidade de vida da comunidade, da coletividade, enfim. Além do que, na questão ambiental também, que eu acho que já vinha um pouco antes e agora é melhor conjugada com as demais letras, o trinômio aí, que já vinha também desde o Código Florestal e outras normas ambientais. Agora, coligar tudo isso dentro de um contexto muito mais amplo, talvez muito mais profundo e, como eu disse, muito mais perene e duradouro. E, Tiago, o seu olhar de fundo, de investidor, de fundo de private equity, como você acha que são os principais fatores que impulsionam a demanda desses fundos de private equity por práticas ESG? Acho que é uma excelente pergunta. Eu ia até aproveitar um pouquinho da resposta do Renato para falar que ESG, quando aparece, ele aparece como um oba-oba, né? Vamos colocar entre aspas aqui, um movimento que surge em mercados mais sofisticados, em que a gente tenta replicar de alguma forma. Então, começa com checklists, com nomenclaturas, com, enfim, frameworks, standards aqui. E ele passa por um movimento em que chega até certo ponto. A gente não tem tantos estudos aprofundados para inferir causalidade, mas atrelando algum nível de valor em relação à atividade de investimento. Então, hoje, quando eu olho tanto a oferta como a demanda de capital, do ponto de vista da oferta de capital, os grandes investidores institucionais, os grandes fundos de pensão, os bolsos mais fundos, eles já estão pedindo isso. Então, não só em termos de produto, mas em termos de mudanças provocadas, mudanças ambientais, mudanças sociais. Então, eles estão pedindo uma ação dos alocadores de capital, os fundos de private equity, os fundos de, enfim, outras classes de ativo, que hajam em função de criar esse impacto. E, por outro lado, do ponto de vista da demanda de capital, você tem a mesma coisa. Então, os consumidores, eles estão mais atentos aos hábitos de consumo, ao tipo de energia que eles estão consumindo, à mobilidade urbana, ao tipo de alimentação. Então, a gente brinca que o alocador de capital está no meio dessas duas pressões e, portanto, a gente está agindo para criar, não só os modelos de negócio, mas as estruturas de investimento para viabilizar a proliferação de investimentos relacionados a essa tese de ESG. E como é que você diria, quais são os principais desafios que os fundos enfrentam aqui, olhando mais para o Brasil, o mercado brasileiro, quando você está fazendo um monte de operação de M&A e olhando para as potenciais investidas? O que você diria que é o desafio hoje, olhando para essas práticas de ESG, essas demandas dos investidores? Essa é uma boa pergunta porque eu acho que a gente está privilegiado na medida em que a gente começou há bastante tempo a olhar para isso, numa época que ninguém falava em ESG, impacto. A precursora da GF Capital Partners era o Global Environment Fund. A gente já tinha essa temática de eficiência de recursos. Então, a gente viu a transição disso. Desde a década de 90, anos 2000, o oba-oba, a festa do ESG, até o momento atual em que a gente tem mais uma preocupação de mitigação de risco e de criação de valor. E eu diria que os principais desafios, eles evoluíram também. Então, alguns dos principais desafios, talvez acessem a informação. Então, quando a gente fala de investimentos de ESG, a nossa capacidade de criar valor determinado por práticas, melhores práticas ambientais sociais, ela é tão boa quanto a nossa capacidade de acessar os dados e inferir a adicionalidade em relação às práticas que a gente implementou durante o ciclo de investimento. Então, um exercício que é super complicado no middle market brasileiro, que é onde a gente olha especificamente, é a questão do inventário de emissões. A gente fazer escopo 1, 2 e 3 dentro do ciclo inteiro da operação. Desde a conta de luz até a adicionalidade positiva em relação à economia ou redução das emissões. Então, acesso a essas informações ainda é algo complicado, especialmente para empresas que geralmente têm recursos escassos ou recursos limitados para a própria operação, quanto mais para a gente extrapolar esse trabalho de obtenção de dados. Acho que esse é um dos principais desafios. Outro desafio que eu listaria aqui, talvez seja a questão de alinhamento com sócios. É muito comum a gente achar empresa no mercado em que a solução, o produto que eles trazem é de impacto, entre aspas. Ou seja, isso aqui realmente pode causar uma revolução em algum aspecto da economia real. Mas o sócio, o fundador, o vendedor, ele não criou a empresa direcionada para aquilo. Então, ainda que o produto crie um nível de impacto, na hora que a gente interage com o vendedor, com o sócio, em busca de fazer o monitoramento das métricas de impacto, para ele se tornar menos relevante. Portanto, a gente volta ao primeiro problema de acesso às métricas. Então, esse alinhamento de ter código de conduta, manual de RH, política de cargos e salários, do ponto de vista ambiental, mensurar desde resíduos até recursos hídricos e tudo mais, isso se torna um pouco desafiador, exatamente por causa desse alinhamento preliminar com os sócios. É esse doutrinamento do empresário brasileiro, com práticas de SG. Renato, como é que você vê isso? Você que está super inserido no agro e tem visto a evolução do agro aqui no país. Como que você acha que os empresários estão... Existe um doutrinamento que precisa ser feito com relação a isso. Muitos começaram seus negócios não olhando para essas questões, ainda que sejam investimentos de impacto, empresas que geram algum impacto. O objetivo principal, às vezes, nem era esse. Como é que você enxerga isso? Como é que o empresário está evoluindo? A cabeça do empresário brasileiro está evoluindo com relação a isso. Eu acho que é uma pergunta ótima mesmo. Eu acho que é uma fotografia da atualidade. Eu acho que tem alguns grupos muito à frente. Aqueles, principalmente, que acessaram o mercado de capitais, que tiveram um nível de exigibilidade grande, colocaram a barra mais alta, e hoje eles já se encontram num contexto muito mais aprimorado e tudo mais. Mas você também sabe que no agronegócio há muita informalidade. É um setor que opera muito na pessoa física, na pessoa natural, ela que detém muitos ativos, enfim, os fatores de produção. E a gente precisa, de fato, mudar, seguir esse mesmo caminho. Então, dentro dessa ótica, eu vejo não só como um desafio, eu acho que tem um espaço muito largo, mas uma enorme oportunidade para todos nós, tanto na área de investimento, você financiar essa mudança de paradigma, como você também colher os frutos disso, em um contexto muito mais largo. O que a gente vê no setor ainda? Nessa participação, por mais que a gente fale de riqueza gerada no agro, hoje em torno de 28% do PIB brasileiro, a participação em mercado de capitais é 4% ou 5%. Então, veja a oportunidade que a gente tem ali, que tem um monte de gente aqui no meio, que, de fato, ainda não entrou nessa mesma condução. Há uma preocupação, há a doutrinação que está sendo feita, mas ainda há um caminho largo para ser percorrido. Qual caminho ficou mais evidente no agro? A questão do E, da questão do meio ambiente, a proteção ao meio ambiente. Como a gente está numa produção rural, ligada ao estabelecimento rural, e a gente tinha um código florestal muito rígido, veja que a gente tem hoje mais de 60% da vegetação ainda nativa preservada no Brasil, e ainda assim é uma potência agroindustrial, ali foi a maior preocupação. Então, começou pelo E. Eu acho que a questão social e governança vem ali na mesma corrida. Como eu disse, as empresas mais organizadas, aquelas que acessaram o mercado de capitais, as SA já tinham, de certa forma, um balanço importante, um balanço social mais relevante. Mas as empresas de middle e uma gama inteira de pequenos produtores ainda estão longe disso. Dados também de uma grande auditoria aqui no Brasil, recentemente colocou quanto ainda as empresas do agro são de grupos familiares, restritos a pequenos sobrenomes, vamos dizer assim, e ainda guardam pouco a aderência à questão de governança. Então, realmente nós temos um caminhar bastante largo no setor, eu vejo como uma super oportunidade, uma vez que os empresários e os últimos anos mostraram que isso traz ganhos, isso tem e vai além mesmo desse balanço social e do oba-oba, que é realmente ganhos efetivos, econômicos, econômicos e melhoria do ambiente de negócios, melhoria do entorno social que a empresa vive. E eu acho que o setor pode dar enorme exemplo. É claro que nós vamos ter que correr com essa esteira para gerar essas mesmas condições em pequenas empresas ou médias empresas, algo que ainda está muito concentrado nos grandes grupos do agronegócio. É, e você falou do valor, gerar valor. Aí eu queria perguntar para o Tiago. Tiago, aonde está a geração de valor? Por exemplo, numa transação de M&E, quando o fundo olha para empresas que estão praticando, que têm práticas de ESG, o quanto isso impacta no valor? Porque eu acho que uma grande pergunta delas é se isso é custo para mim ou se realmente isso é um benefício, até olhando para um exit lá no final, numa saída, um upside maior para o valor da minha empresa. Como é que o empresário olha? Qual é o olhar do fundo para isso? O quanto melhor um valuation de uma empresa? Qual é a tua percepção? E quais são os principais critérios, por exemplo, que o fundo Jeff olha quando vai fazer um investimento? Aí, para mim, reside o principal elemento de confusão. Geralmente, quando a gente fala de como isso é acritivo em termos de valor, a gente está pensando em expansão de múltiplo, em fluxo de caixa, não existe nada que possa atrelar uma causalidade em relação à implementação de plástica de ESD e uma expansão de valuation. Ou seja, nada concreto e nada conclusivo. Só que eu acho que existe um elemento muito forte, e aí sim tem substância e materialidade por trás, em relação à mitigação de risco. Em mitigação de risco, quando a gente está falando de um lado mais técnico de valuation, você tem taxa de desconto e você incorpora a percepção de risco, seja um risco futuro, dentro do valuation. Então, na técnica, quando você desconta... É um desconto menor. Exatamente. Então, você traz os fluxos descontados, teoricamente, você deveria ter um valor maior. E mais disponibilidade de capital, dado todo esse incentivo, principalmente dos investidores estrangeiros, cujo mandato é investir nesse tipo de... Exato. Eu acho que orbitando esse conceito, você tem muito intangível também, ou seja, uma percepção do mercado em relação àquela empresa estar menos propensa a dar problema no futuro, ou aquela empresa estar mais propensa a se beneficiar de teses seculares que se materializaram no futuro. Então, uma empresa que está investindo agora, que tem um P&D robusto numa área de energia, numa área de armazenamento de energia, por exemplo, talvez esteja mais bem posicionada para entrar em contratos públicos ou privados mais para frente. Então, eu acho que isso é difícil a gente determinar como que isso vai contribuir para o valuation, mas definitivamente há uma percepção de um retorno ponderado por risco mais alto por causa da adoção early dessas práticas. Dessas práticas. Exatamente. E aí, falando um pouco de mensurar essas práticas, eu acho que estudando o tema e discutindo com as pessoas que estão envolvidas, principalmente vocês aqui, é uma falta de padronização. O que eu sinto das conversas é ainda existe uma falta de padronização das métricas, de medir como é que eu meço os impactos e o desempenho de ESG nas empresas. Então, Renato, você quer falar um pouco disso? Eu sei que você está bastante envolvido nisso na área de agro. Como é que a gente adota uma prática única? Como é que os fundos, depois eu vou passar a palavra para o Tiago, como é que os fundos, e cada um tem a sua métrica, como é que a gente consegue ter uma análise ampla, uma informação única para todo mundo? É, Renato, é isso que você falou. É difícil. Se a gente colocar hoje, nesse contexto geral, a questão de metodologia está pegando. Porque, de fato, falta ainda uma esteira mais clara, talvez, de quais os critérios eu tenho que passar, sobre quais KPIs ali eu vou ter que atender. E, de certa forma, isso tem atrapalhado o maior desenvolvimento do mercado. Por outro lado, tem esse desafio no macro, dentro de um mercado de livre iniciativa, e que as empresas vão fazer essa troca e valoração, mas também tem mercados regulados e outras coisas, como o mercado de carbono, na questão ambiental, como as práticas e programas no agronegócio, agricultura ABC, integração floresta, lavoura, pecuária. Tudo isso já, de alguma maneira, buscou, dentro daquele nicho, daquele ângulo, alguma mensuração. Para fazendar, para rodar o CBIO, o Certificado de Descarbonização. Foi algo de uma fórmula de estudiosos da Unicamp, por exemplo, que chegaram a uma raiz, a uma equação, dizendo, aqui eu consigo comprovar. E aí tem efeito para a distribuição de combustíveis dentro dessa cadeia global. Por outro lado, ainda fica alguns vazios ali. E o que a gente precisaria buscar entender, se nós vamos olhar setorialmente, e aí quais são os critérios mínimos e dentro dessa esteira, o que vai ser olhado para poder, de fato, ter um balanço próximo setor a setor e dentro de um contexto de métricas mínimas que serviam a toda a economia. Então, o agro tem algumas vantagens, eu diria, do ponto de vista de geração e originação. Víde que é um mercado de bioenergias, tem muitas práticas sustentáveis, plantio direto, renovação de passagens degradadas, preservação da reserva legal, APP, tudo isso é muito legal. Biomassa, emprego da biomassa, hoje é um supermercado para olhar, mas, por outro lado, com as métricas ainda capengas. Então, assim, a gente poderia estar mais avançado, eu acho que vai depender muito disso. E aí uma parte também do Tiago, que é o quanto vale isso. Se você pegar o elo de produção no agronegócio, a grande pergunta é, a gente já preserva, mas quanto isso vale? Quando é que vão me repagar para isso? Ou manter a preservação? Ou não abrir áreas novas? Por mais que eu estou cumprindo a regra, mas eu tenho área para abrir, eu não vou abrir, eu vou deixar a floresta em pé, mas eu quero ganhar com a floresta em pé. E como é que eu vou olhar? É só o mercado de carbono? Ou outras questões relacionadas vão ser uma contabilidade positiva para mim? E você sabe que os agentes econômicos operam com incentivos. Eles vão atrás desses incentivos. Então, caberá a nós formar um mercado que tenha essas métricas mínimas, que tenha uma precificação e liquidez também dentro desse contexto. o quanto isso vai me trazer de retorno econômico, ou até, ainda que seja social, mas dentro de metodologias aplicáveis no contexto geral. Sem dúvida. É, acho que não podemos esquecer, e aí complementando ao ponto dele, ele trouxe um dado estatístico referenciando ao PIB, mas acho que é muito importante a gente voltar para o agronegócio, enfatizar e mencionar que é o principal emissor de gás de efeito estufa aqui no Brasil. Então, por um lado, você tem o principal problema num país de dimensões continentais vem desse setor. Por outro lado, se a gente quiser alimentar 10 bilhões de bocas até 2050 e minimizar o impacto ambiental, a resposta também vem desse setor. Então, por um momento, a gente tem que talvez parar de pensar em relação a métricas e como essas métricas vão evoluir a ponto de convencer os investidores, a audiência como um todo, de, ah, isso é suficiente para ser mensurado, e começar a pensar em relação a como esse setor vai resolver o nosso problema. E esse setor realmente vai resolver o nosso problema e está resolvendo o nosso problema. Então, ainda que a gente não consiga ter muito bem estabelecido um protocolo de crédito de carbono advindo do agronegócio, a gente sabe que se a gente deixa de usar um NPK de forma excessiva, coloca um produto um pouco mais eficiente, com tecnologia embarcada, um biológico, a gente tem economias substanciais. Se a gente faz um manejo sustentável, se a gente faz uma integração, lavoura, pastagem e por aí vai, a gente consegue ter ganhos imediatos que ainda que a gente não consiga atrelar uma causalidade em relação àquela prática, aquela interferência, e mensurar de forma apropriada, de forma 100% correta, a gente sabe que a gente está criando essa terminalidade positiva ali. Então, acho que o foco deveria ser um pouco esse. Falando um pouco especificamente, na verdade, mais geral, do ponto de vista das mensurações, a gente acompanha isso desde a época que você tinha um banco de dados do Iris, migrando para o Iris Plus, que eram milhares de perguntas, em que era super subjetivo o exercício de entender o que era relevante para cada modelo de negócio, até hoje em dia, a gente ter TCFD, TNFD para biodiversidade, SASB, modelos mais sofisticados, que trazem elementos específicos de indústria, e sempre focado em materialidade. E acho que a notícia positiva é que, apesar de a gente ter muitos indicadores hoje, eles estão convergindo. Porque o mercado está ficando mais inteligente. A nossa audiência já não está satisfeita com uma apresentação cheia de quadradinho colorido dos SDGs da ONU. Acho que isso não quer dizer que você está gerando muito impacto. Acho que as perguntas estão mais profundas, elas estão mais inteligentes. Então, isso está levando à criação de modelos ainda mais sofisticados. Pode ser que não seja a resposta para todas as nossas perguntas, mas acho que vai nos direcionando e vai empacotando da forma correta. E acho que isso é um passo muito importante para a gente acabar com o impact washing, com o green washing, para a gente fazer do jeito certo. A gente tem um problema que já está se materializando. Quanto mais a gente escuta a comunidade científica, seja sobre as mudanças climáticas e a resultante social das questões climáticas, a gente entende que isso realmente é real. E a gente está preocupado com modelos de métricas ao invés de resolver o problema. Então, a gente volta ao ponto do agro aqui. Acho que as métricas elas têm que caminhar para dar mais pragmatismo em relação à resolução do problema e não por si só devem bastar. Ótimo, é muito bom esse ponto de vista. Mas uma dúvida que eu tenho, cada fundo, por exemplo, vocês no fundo de preveré, vocês desenvolvem algumas análises internas de vocês? Vocês usam standards internacionais? Eu escuto que alguns fundos estão desenvolvendo internamente? Por exemplo, entra uma análise de uma possível empresa para ser adquirida ou as próprias investidas? O que a gente vai fazer de práticas e implementar? É uma coisa desenvolvida interna, do fundo, ou vocês buscam ferramentas externas? O processo, ele é interno. E o que eu quero dizer? Ele, na verdade, é um mosaico de frameworks e de padrões globais, globalmente aceitados, aceitos, e que tem uma validação, seja científica, como o GHG Protocol para fazer um inventário de emissões de gás de efeito estufa, seja do ponto de vista social, enfim, vários outros frameworks que a gente utiliza, mas a nossa opção é de não reinventar a roda. Eu acho que existe muita informação boa no mercado, existe a disponibilidade de muita informação que é útil para nós, só que a forma como a gente aplica no ciclo de investimento, isso sim é meio único. Então, depende do setor em que cada investimento está inserido, a nossa análise pode mudar. Então, definitivamente, uma análise que eu vou fazer no agronegócio, ela vai ter uma peculiaridade, talvez um elemento científico um pouco maior do que em algum outro setor. Ou ela vai ter um viés um pouco mais para redução de emissões de gás de efeito estufa versus redução de emissão de resíduos, por exemplo. Então, geralmente, a gente faz, a gente tem um senso crítico para fazer as análises internamente, mas a gente traz... A calibragem a depender do setor também. Isso, e especialistas. Então, um consultor que é especialista em resíduos, um consultor que é especialista em circularidade, tratamento de água e de efluentes, saneamento, por exemplo, especialista do agronegócio, e aí é uma bagagem científica muito forte. Então, isso serve de exemplo ou serve de parâmetro para que nós façamos as análises desde o primeiro momento, ao longo da diligência, e daí criamos um plano de ação que a gente implementa ao longo do ciclo de monitoramento. Então, no D mais um pós-fechamento, é aí que a brincadeira começa, é aí que a gente começa a verificar como que as nossas intervenções criam valor, como que a gente está caminhando alinhado aos principais padrões globais, e como que, de fato, a gente está conseguindo inferir causalidade à nossa intervenção dentro de cada um dos investimentos que a gente faz. Bom, uma pergunta para os dois agora, até para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Renato, vou começar pelo Renato. Quais são as possíveis tendências futuras? Então, agora, olhando para o futuro, quais você acha que são as tendências? Se a gente falar de práticas ISG, o impacto, principalmente no mundo transacional que a gente vive. eu sei que a gente não tem bola de cristal, você já começou a nossa conversa falando, olha, ele veio para ficar, né? Mas o que você diria que são os próximos passos aí desse... Então, no setor, no nosso segmento, que é um setor importantíssimo para o país, para o Brasil, e como eu disse lá atrás, eu acho que tem uma enorme oportunidade aqui. Eu acho que na questão ambiental, a gente tem uma direção, ainda que realmente precisem de complementos, melhorias de métrica, enfim, eu acho que a gente já está, a gente já deu a largada. Ali é uma questão de aprimoramento, maior desenvolvimento dos mercados, maior liquidez amanhã, e maior balanço também entre esses agentes econômicos. No social, a gente tem que avançar mais, porque o país ainda conta com clusters de pobreza e que o agronegócio nas regiões ainda, elas estão muito diversificadas. Então, o Estado também não conseguiu reduzir as desigualdades sociais. Caberão esses agentes econômicos privados também reequilibrar e com programas assim a gente vai conseguir de fato trazer mais, porque todo mundo vai ver que, pô, isso aqui não só veio para ficar, como é bom. Por outro lado, onde o agro se instala, ele gera, ele é gerador de riqueza, ela só precisa ser coordenada para que de fato se distribua de maneira mais equânime. então acho que isso é uma função importantíssima. Do ponto de vista de governança, a gente tem um, eu acho que é cruel com o Brasil, uma ideia e passa por aí de que a questão tributária influencia de fato nos grupos econômicos e não se pejotizar. Então você tem uma resistência, como estudos já, que eu até citei aqui, de grandes auditorias dizendo o quanto ainda do Brasil ainda opera na física. Isso de fato afasta qualquer possibilidade de ganho na questão de governança. Por outro lado, quando a gente tirar essas místicas dentro de uma reforma tributária que eventualmente trabalhe isso e que possa equiparar hoje esses regimes levando aos agricultores organizados de forma profissional e com, e dada a maior transparência, a migrarem de modelo. E a partir dali eu acho que aí não tem mais volta. Então o setor ainda tem, como eu disse, uma pequena parte que já colocou essa barra mais alta, mas ainda tem um ranço ligado a outras externalidades, até regulatórias, no caso tributária, que afastam esse melhor regime. E é engraçado, em pontuais pesquisas que eu faço nas andanças, congressos, palestras, aquele que já migrou fala só tem ganho, mas é duro traduzir isso para aquele cara que ainda está num regime um pouco mais atrasado. Eu atuo na área societária há 20 anos, e no começo você ter uma SA e uma limitada, por exemplo, realmente o custo era brutal. E não é mais. Hoje não é mais, mas eu ainda escuto em reunião clientes vindo me perguntar, não, eu prefiro ter uma limitada porque a SA o custo é maior. Acho que o país evoluiu aí na desburocratização de alguns custos, mas existe ainda o ranço brasileiro de querer ter uma sociedade que de fato vai permitir investimentos com valuations diferentes, opções de ações, uma flexibilidade e na governança muito mais estruturada a governança com possibilidade de captação muito mais rápido e ágil, mas ainda assim as perguntas elas são recorrentes. São recorrentes. Questão de custo, preocupação, de atingimento de patrimônio pessoal, infelizmente no Brasil, principalmente com os gringos, a gente ainda tem que discutir e explicar para eles a desconsideração da personalidade jurídica que existe às vezes aqui em alguns julgados, principalmente trabalhista e fiscal. Então, apesar do Brasil estar evoluindo muito, a gente vê a maturidade do mercado de capitais e mesmo o mercado de private equity que eu acompanho desde cedo, mas ainda tem um ranço da burocracia, do medo de ser atingido o patrimônio dele e aí ele quer ficar o menos visível possível ainda. Esse é um ponto e no setor ainda pega muito essa questão, mas é claro, caberá a todos nós agentes. Como trabalham de forma integrada, cada elo dessa cadeia de produção está buscando alcançar uma melhor governança em nível geral. Cada, portanto, segmento vai ter que se adaptar. Então, você colocando mais alto, aquele segmento mais atrasado vai correr e essa questão tributária em algum momento com certeza determinada alteração legislativa vai conceber um regime mais eficiente de certa forma e mais transparente também, menos complexo, mais unificado, simplificado para que todos migrem com segurança também. eu acho que vai caber uma partezinha do Estado em direcionar, planejar e dar incentivos corretos e aí os agentes privados seguirem essa rota que, como eu disse, ela vem para ficar e não é só oba-oba não e eu acho que aqui a gente tem enormes exemplos para dar e o agro com certeza vai fazer o seu papel a gente só precisa dar esse empurrãozinho. Muito bem. E você, Thiago? Não, eu... Bom, primeiro complementando um ponto, eu acho que os incentivos corretos a desvindos de políticas públicas adequadas é o principal passo. Todos movemos conforme os incentivos e se o nosso incentivo é reduzir emissões, isso gera um custo que não será facilmente incorrido pelos agentes do mercado a não ser que eles tenham que fazê-lo. Enquanto a gente tiver modelos, acho que embrionários de um mercado de crédito de carbono voluntário apenas, em que você deixa mais flexível esse incentivo e deixa a vontade do mercado atuar, eu acho que a gente tende a desenvolver um mercado, mas tende a ter menos efetividade em relação à resolução do problema. Então, eu acho que a mistura dos agentes econômicos, da alocação de capital, da estruturação, do entendimento do problema com uma política pública adequada é fundamental. Acho que o segundo ponto que eu listaria aqui talvez seja a simetria de informação. Há três anos atrás, eu acho que seria muito fácil ou mais fácil convencer um institucional que eu estou levantando um fundo de impacto. Era uma temática quente, ninguém tinha feito isso, não existia precedentes. Agora, existem muitos fundos captados, fundos com mais de bid dólar sobre gestão e que, eventualmente, a gente vai ter que entregar retorno. A gente vai ter que entregar o impacto e o retorno financeiro. E isso pode ser que seja um divisor de águas. Então, não só por essa temática, mas pelo fato de que os fatores que anteriormente eram utilizados para vender essa ideia para os institucionais, para a sociedade como um todo, esse gap informacional já fechou. Então, não adianta eu vir com os quadradinhos dos SDDs de novo, porque acho que a discussão já está mais profunda, o entendimento sobre a temática já é maior. Já teve um amadurecimento do tema. Muito, bastante. E acho que o terceiro ponto que eu colocaria, que é um pouco mais geral, eu acho que a aplicação de tecnologia, na forma mais ampla da palavra mesmo, tanto da parte de análise de dados como digitalização das coisas. Então, pensa por que que hoje a gente não tem um protocolo tão adequado na agricultura, por exemplo, para a mensuração de emissão de gás de efeito estufa. Por exemplo, acho que com tecnologia a gente pode fazer um mapeamento mais concreto e fazer, separar quais são as intervenções que foram responsáveis por aumento ou redução ali dentro. Então, é só um exemplo, mas eu acho que a parte, a criação de modelos preditivos, por exemplo, para melhorar a recomendação agronômica e eventualmente ter efeitos positivos no clima. Então, eu acho que tecnologia vem para ficar no geral, mas em alguns pontos ela vai ajudar bastante nessa, a retroceder essa questão climática, seja com investimentos, políticas públicas, mas em geral tem que estar na equação. com certeza. Bom, é sempre uma aula falar com vocês dois, né? Obrigada aí pelo bate-papo, foi muito bom, espero que o pessoal que esteja assistindo também tenha aprendido bastante e a gente volta aí num próximo episódio daqui a um tempo e ver como é que estão as coisas estão evoluindo. Obrigada, Thiago. Obrigada, Renato. Obrigada.